A praia do Itaguaé em Berthiolga é uma ótima opção para quem gosta de praias mais desertas. Aqui é o encontro do rio Itaguaé com o mar, um país bem preservado, uma praia incrível. A praia do Itaguaé em Berthiolga é uma ótima opção para quem gosta de praias mais desertas. A CIDADE NO BRASIL